Ficado no início, ficado nas pernas, isso, sempre na frente Jô Jô Cai dentro, cai dentro, isso, com pressão e pesagem, isso Vamos deixar ele se arrumar muito, Jô Jô, vamos chegar pra conquistar nossas posições Isso, isso aí, vai se ajeitando sempre na frente dele Davi, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai lá Vai lá Vira! 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 Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Giraço, que giraço! Saiu! Agora fica a minha ideia! Isso aí! Liga! Liga a Raica! Liga a gona! A joelha em cima da mão dele pra estourar pegada! A joelha em cima da mão dele pra estourar pegada! Não deixa ele se ajeitar agora! Perfeito! Não tem pesado aí! Não tem pesado! A tua pegada tá correta! Aê! Mantenha aí! Isso aí! Mantenha aí! Ele vai ter que se virar! Ele tá na rua! Ele tá na boa e tudo! Mantenha aí! Isso! Vai pesando o peito! Vai pesando! Isso! Vai pesando o peito! Amassa a perna dele! Volta de novo! Aê! Volta de novo! Aê! Boa! Peito pesado! 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 Tá saindo! Tá saindo! Baixo, baixo! Levo, levo, levo! Chega! Tardos. Algo! Vaio! Tardos! 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 Olhei! Tardos! 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 Ele tá só abarrando na posição Não tem tentativa nenhuma, vamos lá Agora saiu Agora saiu Não deixa mais ele voltar aquele pé Agora é briga Jojo, vamos brincar agora Agora é briga o tempo inteiro Chega pesado agora Jojo, o tempo inteiro pesado Na pressão, na pressão, ajusta bem Isso, egoísta na pegada Isso, cada vez melhor, cada vez mais justo Sempre pesado nesse momento Isso, mantém a tua pressão aí Jojo Perfeito, concentra total Isso Vai pensando na frente Vai pensando sempre na frente Mantém a tua pegada aí e já vai raciocinando no próximo movimento Tô na metade Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Vira, vai, vai Vai, vai Já vai, já vai, tu na frente Tô na frente Jojo Tô na frente, acelera ele Já sabe que ele vai querer amarrar ali de novo Vai, vai, isso aí Vai, tu na frente de novo Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, joga, joga Joga, 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 joga Vamos continuar brigando que tá todo mundo vendo Vamos continuar que nós estamos brigando Isso aí, vamos botar o coração Bota o coração na luta sempre, Jojo É isso aí Isso Não tá mexendo o tempo inteiro e buscando luta Porra, bicho, tá nítido isso Tá nítido isso, tá nítido Continua movimentando isso aí Continua movimentando, tá todo mundo vendo Tá buscando luta Bota 3 e meio Bota 3 e meio Bota 3 e meio Bota 3 e meio Nós estamos botando o ritmo da luta o tempo inteiro Mantenha aí Isso, mantém a perna do cara morta aí Isso Mantenha a perna dele baixa, Jojo Tá certinho o jogo 2 minutos e 40, Johnny Mantenha esse foco aí Tá certinho a matada Entendeu? Estamos botando o ritmo o tempo inteiro Tá perfeito Isso Peito pesado Isso, peito pesado Quadril mais baixo Mais baixo o quadril Mais baixo o quadril Mais baixo o quadril Mais baixo o quadril Acertinho, Johnny Desa pra cá Perfeito Perfeito Ah é, perfeito, Johnny Perfeito, Johnny Perfeito o jogo, Johnny Excelente Mantenha essas pegadas aí Tá excelente 1 minuto e 50, Johnny 1 minuto e 50, Johnny Perfeito Mantenha esse jogo aí Tá perfeito a morte A matada do jogo dele Quando ele largar na perna A gente sai passando Ele vai ter que largar na perna Vai ter que largar Quando ele largar a gente sai passando Baixa bem esse quadril aí Peça a menor Peça a menor pra cá Peça pra cá Peça pra cá Isso Sobe 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 Aí é teu jogo, Johnny Mata o cotovelo dele Mata o cotovelo Puxa o cotovelo dele Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vem, bora Vem, bora Ele vai querer levar o território Vem, bora Vem, bora Bora, bora Vem, 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 bora Vica aí, rica aí, rica aí. Isso mesmo, isso mesmo. Vem cair! Aplausos